Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e eu tô pesado, deixa eu tirar aqui esse machado que eu preciso dormir né, aí você me fala, uau Marcelo, você não podia ter dormido já mano, já não podia ter começado o episódio já na situação de combate, então aqui eu queria mostrar mais uma mecânica pra vocês, né, vocês gostam de uma mecânicazinha né, mostrar mais uma aqui que muita gente que joga faz tempo não sabe né, o que é impressionante, o Project Zumboid é um jogo muito complexo né, mecanicamente, tem muita coisa que tem nele, que tipo, tem gente que joga já há anos e pode ser que não saiba né, então vamos lá, alguns episódios atrás eu comentei a respeito da infelicidade no jogo né, que você tem várias maneiras de lidar com a infelicidade né, dentre elas a leitura, que é lenta né, demorado, o livro é demorado pra ler, ainda mais se você se for um leitor lento né, mas ela se dá bem com a infelicidade né, tira bastante, comer doces em geral né, os doces todos removem infelicidade, é antidepressivos né, perfeito né, você toma o comprimido e dorme, acorda daquele jeito né, e eu coloquei na tela cachaça né, a pinga né, e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mas como é que ela funciona? do mesmo jeito que o antidepressivo tá, então o que que você faz? Antes de dormir né, você vai lá, calma e tranquilamente na sua birita, dá aquela golada brabíssima né, e depois cai na cama, mas cai bonito na cama, se liga o que acontece com a barra de infelicidade, sumiu, pronto, tá resolvido o problema da infelicidade né, como falei né, já infelicidade não mata no jogo, pra falar a verdade, são assim, apesar dos pesares né, são poucas coisas que realmente matam no Project Zumboyed né, fora os zumbis né, é, a vida acabar né, chegar no zero aqui, você morre né, a fome e a sede, e basicamente eu acho que é isso né, acho que é isso, basicamente é isso, os zumbis te matam porque eles levam a sua vida a zero né, e a fome e a sede também te mata porque leva a sua vida, mas o restante, os status em geral, não te matam, apesar que eu acho que a dor no estômago mata sim né, acho que mata, você fica doente, pega febre, eu acho que mata, mata sim, é claro, tem a candida né, mas aí você se matou né, aí é outra pegada, você bebeu de propósito pra se matar né, envenenamento e tal, mas assim, morrer no Project Zumboyed, geralmente você vai morrer pra zumbi né, geralmente você vai ficar infectado e vai morrer pra zumbi, mas nos demais, não é tão simples assim não tá, de morrer tá, normalmente você vai cometer um vacilo que vai te matar né, mas no geralzão, são poucas coisas que realmente te matam no Project Zumboyed, fora os zumbis né, então tá explicado aí, deixa eu voltar a dormir de novo, que ainda é uma da manhã, espero que ele acorde lá pra umas 6 da manhã tá bom, 3, 4, 4 e 10, preciso dormir mais ainda, deixa eu acelerar o jogo, acho que umas 5 eu consigo dormir de novo, 4 e 50, 5 beleza, dormi de novo, 5, 6 da manhã, perfeito, vamos lá, machadão nas costas, lança na mão, que agora eu sou o bichão, deixa eu passar no banheiro ali, acho que dá pra encher minha garrafinha né, é, preciso comer alguma coisa que eu vou comer essa carne seca, eu podia comer a comida de, enlatada, a comida de micro-ondas, mas eu vacilei né, devia ter comido ela, se eu tivesse comido ela antes de dormir, eu teria anulado aqueles menos 22 de infelicidade que ela dá, se eu comer agora, eu vou ganhar infelicidade à toa, não tem essa necessidade não, vamos lá, vamos encher a garrafa de água, deixa essa de cerveja aqui, que depois vira molotov, tá guardadinha ali, deixa eu pôr a refeição lá no chão, que eu tô levando ela de novo, pronto, escutei barulho de zumbi hein, escutei barulho de zumbi, cuidado aqui na hora de tirar a geladeira, né, porque eu não tô vendo o que tem na frente da geladeira, tá, aparentemente eu estou vendo, mas eu não tô, o que tem aqui na frente aqui, pode ter um zumbi aqui, né, mas como não tá fazendo barulho, então não tem né, pronto, tirei a geladeira do caminho, deixa eu pegar minha caneta, vamos fazer as anotações aqui, abrir o mapa, aquela pausa né, que eu não sou besta, e esta casa já foi, é, deixa eu ver um negócio, eu quero, é, nesse episódio, lutear essas casas aqui de baixo aqui ó, então aqui já foi tudo, né, nessa área aqui, eu quero pegar essa casa, esta, esta, esta e esta, e aí eu retorno com o lute pra cá pra guardar, deixa eu só anotar uma coisinha aqui, antes que eu esqueça, que tem uma serra aqui ó, né, aí você fala, é Marcelo, pô, mas caramba, você vai ficar anotando tudo as coisas, mano, você tem memória de peixe, não consegue lembrar, onde é que tá a serra, então agora eu consigo lembrar, por isso que eu tô anotando, né, mas e quando o mapa tiver desse tamanho aqui, né, eu vou lembrar que tem uma serra ali, eu vou encontrar outra serra em outro lugar, eu sou um azarado, pode ser que eu não encontre, então não custa nada, né, tá aí a ferramenta na mão no jogo, é, bom, vamos lá, solta a pausa, e vambora, o ideal é que do lado de fora aqui eu ande com o modo de procura ativado, né, pra encontrar mais gravetos, pra fazer mais lanças, mas também é perigoso, né, diminuir o campo de visão, ficar esperto, o que que tem aqui, o que que é isso, opa, descartar, dar uma XP, esse aqui não dá XP, né, esse aqui não dá pra descartar, então não dá XP, vamos lá, vamos começar pela casa de cima aqui, cadê ela, aqui ó, 6h50 da manhã, menos 9 graus, é, bem lembrado, tá, não esqueça, esqueçam que o fato de você ter se curado do resfriado, não te deixa imune de pegar de novo, né, então mantenha a alimentação e a sede acima de 70%, né, e tenta não ficar andando no frio, enquanto você tá fatigado, tem nada aqui, mano, produto de limpeza, nada no fogão, nada no fogão, o que que tem aqui, uma maçaneta, nada, 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 nada em nada, Tomar um gole d'água, tô com garrafa d'água, tô, beleza, agora que eu não, não, não tenho mais tosse e espirro, né, tô igual pinto no lixo, vamos lá, andar por esse descampado aqui, aparentemente não há zumbis, reparem que eu sempre utilizo a palavra aparentemente, né, não é à toa que eu falo aparentemente, porque não dá pra afirmar, é um zumbi ali, é um, é um zumbi aqui, não, opa, vitamina? Oh, que susto, onde você vai descer? Cadê ele? Olha, que mardita, virei, estocada no Kengo, ih, era pra ter matado nenhum, ih, quebrou, cadê o cara? Equipe o machadão já, tinha um zumbi lá dentro, né, ele não saiu, tem nada no corpo dela, cadê o zumbi que tava aqui dentro? Eu vi, mano, não tô maluco, vou entrar aqui, oxe, o zumbi sumiu, Ah, é que tem a porta aqui, ó, toma, caiu, Kengo, no Kengo, muito bom, nada demais, beleza, fecha a porta, custa nada fechar as portas, tá, quando passa, tem nada aqui, nada aqui, Nice, uma caneta azul, uma palavra cruzada, tá, é, assim, galera, ó, é, a minha dica que eu vou dar pra vocês é tomem cuidado com dicas, tá, soa meio hipócrita, né, Mas, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês no Project Zumbi, Project Zumbi é um jogo muito mecânico e muito estratégico, né, principalmente quando você tá num modo difícil de jogo, Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo, é, tem muitos desses vídeos por aí de 5 dicas pra se dar bem em Project Zumbi, Project Zumbi, 10 coisas pra você nunca morrer em Project Zumbi, são completamente válidos, tá, não tô falando aqui que, eu tô falando que elas são situacionais, né, O que que eu quero dizer com situacional? Quer dizer que depende de uma situação específica pra que a dica seja válida, tá, Então, tem lá a dica de ouro, né, do Project Zumbi, né, viagem leve, né, viagem com coisas que sejam necessárias, É, realmente, é uma dica bem válida, mas ela é situacional, pô, você vai largar coisas que você poderia usar depois pra trás só pra continuar viajando leve, Opa, o que que temos aqui? Mapinha, só pra continuar viajando leve? Não, pô, não custa nada, você fica pesado, né, deixa eu desativar aqui que é perigoso entrar na casa desse jeito, Ah, era pra ter ido naquela casa ali, ó, não nessa, é aquela ali, ó, e aí depois a de baixo, depois essa aqui, tá, as dicas, elas são sempre bem-vindas, elas são sempre, Mas elas não são dogmas, tá, dicas são situacionais, você não pode pegar uma dica que você aprendeu no jogo lá quando você começou e levar pra sempre, né, Tipo, ah, você sempre tem que andar agachado, ah, você não precisa usar camiseta porque a camiseta não dá isolamento e é um peso desnecessário, Mano, não, não, tá ligado? Nesse modo aqui, por exemplo, por que que eu não usaria uma camiseta? Qualquer 10% de isolamento, nossa, caramba, manteiga, venha, venha tudo, qualquer 10% de isolamento, nossa, leite condensado, Entenderam? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá, as dicas são válidas, são sempre bem-vindas, né, por isso que eu tô dando uma dica pra vocês aqui agora, Mas elas não são dogmas, gente, vocês têm que aprender a encaixar a dica, tá, não pode simplesmente só porque você viu um lugar que, tipo, colocar camisa é ruim, Que, caramba, cadê? Ó, aqui, bandagem antidepressivo, nice, que colocar a camisa é ruim, que você nunca vai usar a camisa no jogo, porra, põe a mão na consciência, né, gente? Vamos lá, um radinho aqui, desligar, eu não vou pegar a pilha dele não, deixa só ele desligar daí, tá bem tranquilo essa área, né, outra caneta, venha, Vou pegar a lança aqui, né, porque a lança quebrou e eu faço outra depois, vambora, 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 ó, quer ver, por exemplo, vai, é, vitaminas, As vitaminas, elas são meio, né, meio, né, diminui ali a fadiga menos 2, ó, é, mas assim, você pode até achar que não é muito, Mas imagina você numa situação em que você tá querendo curar o resfriado, né, e você não consegue manter o fôlego pra se aquecer, E não consegue descansar o suficiente, né, baixar sua fadiga o suficiente pra curar o resfriado dormindo. Olha aí se você tem um estoquezinho de vitaminas, né, soca a vitamina pra dentro, se mantém aquecido, né, E aí a fadiga você resolve com a vitamina, entendeu? É, são coisas que são situacionais, não quer dizer que a vitamina, É, seja aí, você pode só pegar a vitamina e tomar só pra baixar a fadiga, não, pô, é um item situacional, é um item pra ser usado com inteligência ou não, Você pode simplesmente pegar e tomar, o que tem aqui, ok, nada, nada, no chão, tomate, venha, ó, já tô pesado já, ó, Tá, eu tô preocupado em tá pesado, o que que tem aqui, uma panela, ervilha podre, produto de limpeza, eu quero essa panela aqui, Eu quero essa panela, pegar água, né, opa, refeição de micro-ondas, mais uma, mais duas, né, vaca, garfo, tem zumbi aqui, ó, tem um vinho ali, Mas eu não consigo pegar, escutei um barulho, papel higiênico, olha, kit de primeiro socorro usar, aí, meu Deus do céu, Será que tem uma agulha de sutura aqui dentro? Depois eu vejo, peraí, por enquanto a gente tá focado aqui, ok, O que que tem aqui? Calça, fone de ouvido, pegar, vai, deixa lá, nada aqui, vambora, pesado, mas não tem problema, Tá, eu tô, eu sou voltando pra casa pesado, né, eu não tô saindo de lá pesado, falta só mais essa aqui e eu volto pra casa, Eu vou comer essa barra de granola aqui, hein, mandar pra dentro, podia trocar esse pano pela bandagem, né, Mas não, deixa a bandagem guardada, vai, não tá mais sangrando, tá tranquilo, nada aqui, nada aqui, geladeira, nada, freezer, nada, Outro rádio, desliga, 7% a bateria só, outro abdor de lata, outra panela, zumbi, não, o que que tem aqui? Televisão, televisão antiga, nossa, aquele é um kit de costura? É um kit de costura? Eu não consigo pegar daqui, socorro, eu não consigo alcançar, Filha da mãe, peraí, 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 calma aí, pente, desentupidor, tá, deixa eu tomar uma água, acho que pela janela eu consigo, né, Calma, não precisa se desesperar, encher a garrafa d'água, o que mais tem na casa? Uma revista em quadrinho, um jornal, O jornal dá pra fazer um chapéuzinho, né, caso você não tenha nada pra isolar a cabeça, né, o chapéu de jornal dá um pequeno isolamento, Eu te vi, tá, não adianta você vir, não, que eu tô te vendo, deixa eu pegar mais distância aqui, ó, que pode vir o zumbi de um lado, De um lado inesperado aqui, né, uma, duas, tomou um crítico, já fica esperto, e temos aqui um relógio digital metálico, chique, hein, vou trocar, Vou trocar que esse é mais bonito, tira o relógio digital preto pra lá, pronto, O que que tem aqui? Olha, caixas, caixas é bom, hein, hum, VHSs, hum, pílula sonífera, eita, meu, aquilo é um kit de costura, Eu preciso daquilo, mas também pode não ter o que eu preciso dentro dele, né, mas vamos lá, vamos tentar aqui, ó, pesadão, Ok, eu tô, nossa, eu tô muito pesado, então o que aconteceu? Eu fatiguei, né, eu vou tentar só pegar esse kit de costura, Ah, vou ter que quebrar a janela, limpo o vidro, opa, kit de costura, ah, não tem nada, Droga, tá, tem uma tesoura, né, pegar a tesoura, não tinha nada dentro dele, ó, tô vazio, vambora, voltar pra casa, Beleza, cheguei em casa, vamos largar essa panela grande aqui, por exemplo, depois de largar ela do lado de fora, na verdade, né, Largar do lado de fora, e aí na pior das hipóteses, ela vai enchendo aqui, largar ela aqui, ó, pronto, e aí ela enche da água aí se chover, Mas tá no inverno, né, não chove, né, neva, né, nevasca, acho que eu tenho outra panela aqui dentro que eu poderia também reencher, Cadê? Ah, tem não, vambora, vamos subir, deixa eu colocar minha amiga de volta aqui, ah, eu não consigo pegar porque eu tô fatigado, né, Mas eu acho que não precisa não, subir tranquilamente, né, aqui tá tudo safe aqui, opa, entrei no lugar errado, é essa aqui, Olha a zona que eu já fiz no chão aqui, ó, vamos... Eu preciso favoritar alguns itens aqui, né, deixa eu dar uma pausa aqui, Preciso favoritar alguns itens aqui, peraí, com a pausada eu não consigo, é, abridor de lata, a garrafa d'água, já era pra tá... Kit per socorro, vamos lá, mão secundária, por favor, por favor, uma agulha de sutura, por favor, uma agulha de sutura, Tesoura, mano, tinha no rabo, né, maldito, ué, eu tô no esperançoso, não tinha nem um analgésico dentro do negócio, Vai se lascar, sacanagem, ó, vitamina, tesoura, ok, revista em quadrinho, blá, 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 Vai tudo pra lá, refrigerante, vai pro chão, pílula sonífero, papel higiênico, eu vou... Tá, vai pro chão isso aqui também, eu vou favoritar os papéis daqui, solta só, ó, o jornal aqui, ó, se você clicar com o botão direito nele, Você pode criar um chapéu de jornal, tá, só que aí você perde, não consegue mais ler ele, né, jornal, beleza, tá, favoritar o machado, Claro, e favoritar esses panos também, ó, o resto manda pro chão, bandagem, antidepressivo, beleza, vamos dar uma olhada no mapa de novo, Ó, usar, vamos lá, hum, casas que eu luteei, né, eu atravessei a rua, esta, 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 esta e esta, luteei tudo aqui, Ah, é verdade, putz, eu não tenho borracha, tem fitas VHS nesta casa aqui, ó, VHS e fitas de habilidade, tá, eu vi de sobrevivência lá, VHS, nesta casa aqui, perfeito, pra não esquecer, né, Marcelo, eu deveria ter pego, por que que eu não peguei na hora, eu não lembro, Acho que eu já tava pesado demais, eu poderia machucar as costas, acho que foi isso, ó, o chão, como é, Cara, mora num muquipo, bicho, é, eu deveria talvez favoritar minhas roupas também, né, favoritar tudo aqui, ó, São as coisas que ele não transfere, né, se eu colocar aqui, transferir tudo, ó, tá vendo, os favoritos não vão, ó, Tá, é muito bom isso aqui, por que agora tudo que eu pegar eu só venho, colo do lado de um lugar, transferir tudo e já era, Eu preciso descansar, é, não custa nada, eu, eu acho que eu ainda tô um pouquinho sobre o efeito do álcool, é, e não aconselho, Tomar, né, o antidepressivo se você tiver sobre o efeito do álcool, tá, que você vai morrer, só isso que eu tenho pra te dizer, É, vamos só dormir, vamos ver quanto eu consigo descansar aqui nessa dormida, ó, meu fôlego zerado, não, não, peraí, 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 Ah, eu vou me machucar, quer ver? Não me machuquei, dormi com o machado nas costas, pô, eu não sei se nas costas ou na mão, né, Talvez nas costas não tenha problema mesmo, não, acho que é na mão mesmo o problema, eu trouxe pílulas soníferas, né, Então eu consigo tomar uma pílulazinha aqui, ó, e capotar de novo, ó, poderia aguardar uma situação de mais necessidade? Acho que eu deveria, na verdade, né, não poderia, eu deveria, tá, eu vou esperar até amanhã, hoje é dia 15, dia 16 de manhã eu volto, É, então galera, eu ia dormir aqui de novo, meia-noite 10, mas começou a nevasca, e pode ser que a temperatura caia bastante, Tem que ficar esperto pra não pegar um resfriado de novo, eu tô com a alimentação ali alta, né, a sede também, só a minha fadiga que ainda tá mais ou menos, Então eu tenho que tomar cuidado pra não baixar muito a temperatura corporal, eu vou dormir, tá, ainda não consegui dormir, Eu não tô conseguindo dormir, mano, tô conseguindo dormir, vou acelerar aqui de novo, vamos lá, acelera, acho que 2 da manhã eu consigo, Beleza, consigo, deu uma fominha ali, dormi de novo, vamos lá, ó a temperatura caindo, ó, 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 menos 1, chegou a 0 grau, 6 e 40 da manhã, Eu posso comer aqui, tem cheio de coisa aqui pra comer, devia ter tomado um antidepressivo, né, vacilei, pra dormir, Bom, como eu já tô com a tristeza alta, mandar essa manteiga pra dentro, 3.200 calorias, tome, ó a barra de calorias, toma, tô gordão, É, lá, ó, devo tá aqui, ó, ah, pior que não, eu pensei que ia ficar com 2 barrinhas aqui pro próximo dia, ó, Mas não, só vou upar mais 1kg mesmo, tô subindo de 1 em 1kg, tá bom, né, tá ruim não, Bom, então vamos lá, né, deixa eu ver aqui que eu vou aprontar, a panela tá vazia, né, porque no Project Zumboid, É, o gelo não derrete, né, o gelo sublima, é gelo seco, né, que cai do céu, por que que eu tô falando isso? Porque a panela não enche de gelo, né, teve uma nevasca, né, mas a panela tá ali 100%, né, Pra encher a panela com água tem que ser chuva, vamos lá, eu tô atualmente com menos 10 graus, E uma sensação térmica de 10 a 15 a menos, então de menos 20 a menos 25, tá, a sensação térmica dessa área aqui, E a minha ideia é ir naquela casa ali do outro lado da rua, é, essa área aqui, eu posso dizer que ela tá segura, será? Acho que, acho que sim, né, deixa eu ficar mais pra cá, sair meio de perto aqui das árvores, né, Que eu não quero ter nenhuma surpresa desagradável, não, ó, tem um zumbi ali, ó, hum, tem um grupinho ali, Mas eu queria essa casa aqui, nossa senhora, que isso, gente? Ah, pegou fogo, putz, ó o zumbi ali, filha da mãe, olha só, mano, peguei, flagrante, flagrantão, Tome, 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 cai, meu filho, ih, nevou, tá, nada demais, é, aquele grupinho ali tá isolado, A não ser que eles se desloquem pro lado de cá, né, aí eles me cercam cada um de um lado, Mas eu vou tentar ir puxando aqui aos poucos, ó, op-sit, ó, ei, ei, me vira o dois, Não vai mudar a música, não? Mudou a música, hehehe, o macete aqui seria eu jogar o primeiro no chão, Pisar nele e matar o segundo, né, esse seria o grande macete, acho que é isso que eu vou tentar fazer, Vamos ver se eu consigo derrubar, derrubei, nice, aí esse aqui, ó, eu vou só, aqui ó, controlando, Aí, ó, sai pra lá, véia, aí, nice, vai, véia, tá com a revista, véia, e você agora, tome, 102, Tomou um crítico, hein, 102 é crítico, uma revista, e dá aqui, pode cancelar a música já, pô, Ok, eles ainda tão isoladinho ali embaixo, próximo, ó lá, a música já cancelou, tem bastante ainda ali, hein, 2, 4, 6 ainda, ei, ei, mais um veio, nice, veio sozinho, muito bom, vem cá, esse é Redneck, hein, Esse é o clássico Redneck, esse aqui, só no Kanglo, eu tô treinando o machado, tá, Pra quem não tá entendendo porque que eu tô dando esses hitszinho aqui, é que eu realmente estou treinando o machado, Reloginho, vai pro chão, ficou bem ensanguentado agora, hein, tá, trocou a música, mas trocou tarde demais, É bom que eu vou me aquecendo, né, o vento deu uma diminuída, ó, passou pra vento leve, Então a sensação térmica é de 5 a 10 a menos, tá tranquilo, né, ó, eu acho que eu consigo matar esse antes do véio chegar, ó, Só mandar ele pro chão, cai, filho, cai, não caiu, não caiu, agora é um hit em cada, O véio caiu, fica aí, véio, nice, não, não, droga, odeio isso, nossa senhora, que paulada, Não é esse que eu quero, eu quero esse, aí, cabeça, agora na nuca do véio, lápis, jaqueta, Outro relógio, jaqueta zoada, né, eu tô zoando as roupas, tá, nas machadadas, Não é nem que elas tão muito desgastadas, não, que os zumbis nem tavam tão zoadas assim, Mas as machadadas arregaçam a roupa, eu ainda tenho muito fôlego, tô bem descansado, bem alimentado, Cadê o povo? Se enfiaram no meio do mato, olha que perigo, cadê os caras? Ali, ó, opa, me viu, me viu, dois me viram, tô com medo desse grupo, Ah lá, ele tá chegando cada vez mais perto, ó, vou tentar mandar esse aqui pro chão, Não vai dar, porque o outro já tá vindo, hum, consegui, tome, tome, mais um, nice, errei, Ai, droga, não, quase, quase errei a machadada, agora é um pra cada, nice, só na manhinha, Tá, vai alternando os hits, não bate duas vezes no mesmo seguido, Porque senão o segundo vem e te pega, aí, ó, só aqui, ó, na manha do gato, ó, tome, Tô te vendo, mano, tô te vendo, só te vendo, não adianta você vir se esgueirando aí, não, Ok, tudo certo, situação, muito bom, relógio, vai pro chão, ninguém fuma, hein, mano, Ninguém fuma em Mudraut, só eu, eu sou o único fumante dessa, maldita dessa cidade, Ó, eles tão cada vez chegando mais perto aqueles ali, ó, ele que mudou a música, tá bom, Silêncio, hein, silêncio, eita, neve, tá começando, hein, dia 16 de dezembro, Tem mais zumbi ali embaixo, tem mais lá embaixo, tá tranquilo aqui agora, eu acho que era só aquela horta mesmo, Vem aqui, vem, vem aqui, toma, toma, morre, maldita, aí, faca de caça, já tem o bandouro, ok, ok, Nada que me interesse, aparentemente, tudo calmo, né, que é coisa, a gente entra lá pro segundo andar e finaliza, Não, já vi o zumbi, nossa senhora, hora de correr, galera, olha aí, ó, a brincadeira, olha isso, Veio tudo de uma vez, ó, faz que eles gritam, né, tá aqui, vambora, Aqui eu despisto eles de boa, tá, como não tem zumbi na frente aqui, ó, já tão despistado, já, 10h20 da manhã, cheguei em casa, fechei a porta, é, eu vou arrastar a geladeira, acho que é bom, né, Na verdade, acho que não precisa, não, tranquilo, tranquilo, fechar a porta aqui, nice, beleza? Finalizar esse episódio por aqui, tá bom, né, tá bom, deu pra dar uma limpadinha ali embaixo, A gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON